Good morning everybody, bom dia pessoal. Welcome to our English class. Seja bem-vindo a nossa aula de inglês. With me, comigo, teacher Eddie. Good morning. Good morning, Antônia. Hello everybody, olá todo mundo. Eu sou o Eddie, vou fazer a moderação aqui do chat, então tudo o que vocês falarem passarei para a professora Antônia. Mas você falou que a avó seria outra hoje. Ah, calma, não é o momento ainda. Ah, não é o momento. I'm sorry. Bem, pessoal, vamos começar a nossa aula. Pega lá a sua apostila, que nós vamos usar a apostila bonitinho. Nós estamos já no final do bimestre, deixa ela organizada. Alguns professores pedem a apostila para dar nota, né? Nesse momento aí de pandemia, é um material que a gente tem para avaliar. Então, deixa ela bonitinha, dá o print na aula. Se não tiver, você baixa. Os professores, thank you very much. Muito obrigada por nos ajudar no chat. Toda aula eu agradeço aos professores. Na semana passada, aconteceu uma coisinha aqui no nosso estúdio. Eu parei para pensar e falei, gente, eu nunca agradeci a galera do estúdio, né? Porque vocês não sabem um pouquinho do nosso percurso, né, Eddie? Exatamente, né? Bem longo. Aqui, dia 27 de outubro, foram seis meses que nós estamos no centro de mídias. Eu, por exemplo, eu nunca estive na frente de uma câmera, nunca gravei nem nada. Quem me ensinou isso? Quem foram? A galera do estúdio, não é? Por exemplo, hoje, eu também não sei muita coisa, tá? Mas eu sei um pouco mais. Por exemplo, na câmera. Eu sei que quando, se eu olhar para baixo ou para o outro lado, o câmera vai dar tchauzinho para mim, me lembrando que eu tenho que olhar para ele. Material, as câmeras são cruzadas, né, Eddie? A câmera que está me mostrando fica à minha esquerda. A câmera que está mostrando, Eddie, fica à direita, né? Então, tem esses macetes. Eu não sabia o que era GC, essa barrinha que fica aqui na tela mostrando o nosso nome. O som, eu também não sabia. Quem foi que nos ensinou? Foram o pessoal do estúdio que nos ensinaram. A galera acha que a gente está super tranquilo na tela, né? Aham, super. Imagina, quem nos ensinou essa tranquilidade foram eles, porque eu tenho que olhar para uma câmera, eu não estou vendo vocês, e o feedback da aula, se eu sei se está sendo legal ou não, é com eles, né? E é totalmente o oposto da sala de aula. Na sala de aula, a gente tem que ter o ouvido apurado para todos os lados, e aqui dentro não. A gente tem que focar onde? Só na tela. Só que atrás da câmera tem uma equipe inteira trabalhando. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou agradecer. Vou agradecer ao Vinícius de TI, vou agradecer ao Marcos, operador de mídias, é ele que coloca o PPT na ordem para o diretor colocar no ar. Ao Carioca do Som, que deixa essa minha voz bonita, porque eu tenho voz de taquara rachada, ele usa o iTunes, é isso, né, Ed? Acho que sim. O Libras, o Sidney e a Gislaine, de vez em quando a gente deixa eles num apuro, né, Ed? É, principalmente quando a gente começa a falar inglês, que nem louco. Começa a falar inglês e esquece que nós temos que traduzir para o português, né? Aí, às vezes, a gente leva um puxão de orelha, né? Os cameramen, que é o Flauzino, o Belo, o Paulo, o Anderson. Nós temos dois novos aqui que eu não perguntei o nome, mas sejam bem-vindos também. E temos quem? O diretor. Ele é o responsável por tudo aqui, né? Que é o Leandro. Então, muito obrigada por essa equipe imensa que ela faz o quê? São Paulo faz escola, né? Exatamente. Ela faz a escola chegar até você. E eu não deixei, não esqueci das produtoras. Por quê? Deixei elas por último. Tem a Tati, tem a Marília, quem mais, Ed? Tem a Lívia. A Lívia, que está aqui conosco. É, o pessoal está, o Pedrinho que está falando, como é que é filmado? Mostra os caras aí. Então, a gente podia um dia mostrar os bastidores, né, Ed? Exatamente. Então, são eles que fazem a escola acontecer. É uma equipe enorme de profissionais que estão aqui reunidos para a escola chegar até você. Então, meu muito obrigado a eles que nos têm nos auxiliado, nos ajudado e têm tornado a aula o quê? Têm tornado que a aula fique mais fácil para nós, professores. Porque, por exemplo, eu sou professora de sala de aula, de pé no chão e eu nunca estive aqui na frente de umas câmeras. Então, muito obrigada por esse aprendizado, ok? Mas você quer completar alguma coisa, Ed? Eu também estendo meus agradecimentos aí, a galera, o pessoal. É isso aí. Me redimi, hein, da aula passada, hein, que eu troquei os nomes. Agora o Ed vai ler as habilidades para nós. Vamos lá. Habilidade número 2, coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade. Número 5, aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Número 6, planejar a apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, compartilhando-a oralmente com o grupo. Número 16, construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e uso da língua inglesa em sala de aula. E as reading strategies são skimming, scanning, cognates and inference. Muito bem, aprendemos muita coisa, né? Aqui o diretor vai colocar o link do caderno do aluno, mas eu acho que vocês já foram buscar na escola. Tem o QR Code aí, tem o link, não tem, baixa ele, vê o que é melhor para você, tá certo? Vamos para a próxima tela. O que nós vamos precisar, né, eu já falei, your notebook. O seu caderno. A penhora penso. Uma caneta, um lápis. E o que é de... The booklet, caderno do aluno. Do São Paulo faz escola. São Paulo faz escola, volume 3. Muito bem. E aqui nós temos um review da aula passada. O que nós estudamos na aula passada? Nós falamos sobre My Hereditary Tree Sample, né? Sobre a sua árvore hereditária. Nós aprendemos também sobre Learn Behaviors, que é o conhecimento, né, que a gente adquire aí com o convívio social. Também falamos sobre Shape of Face, o formato do rosto. E vimos também o review do verb to be, to have, o verb to like, e a expressão look like, quando eu vou falar de mim. E também no final da aula, nós tínhamos que fazer o quê? Vocês tinham que fazer Write a Description of Yourself. Fazer uma descrição sobre você usando o material que nós trabalhamos na aula passada, certo? Bom, usando aí o mesmo conteúdo das aulas anteriores, eu tenho uma pergunta para você. Até aprendi uma coisa aqui com o professor Ed, que eu não sabia. O diretor vai colocar uma pergunta aqui na tela. Are personality traits? Caused? As características pessoais. Caused by genes or environment? São causadas pelos genes ou pelo meio ambiente? Então, gente, será que a personalidade, os traços de personalidades, são genéticos ou eles vêm com convívio, com o meio ambiente? Então, o diretor vai colocar ali a resposta, vocês terão um minuto no chat para responder, para nos dar a sua opinião. In my point of view, personality traits are caused by genes or personality, environment, é causado pelos genes ou pelo meio ambiente? Tá certo? Então, vocês terão um minuto. Lembre-se de resposta completa em English. Então, ele vai colocar a primeira pergunta, depois ele vai ali para a resposta e você completa e coloca a resposta certinha, todinha ali. Are personality traits caused by genes or environment? É causada pelos genes, ela é fluência dos genes, ou ela é pelo meio ambiente? Certo? See you later. Te vejo daqui a pouco. Te vejo daqui a pouco. Te vejo daqui a pouco. Galera, vocês estão respondendo só resposta curta, hein? É só copiar lá a resposta e completar, tá? Então, está faltando aí o quê? Boa vontade. Tem preguiça, né, Ed? É, I think so. I don't know. Vamos lá. A Milena respondeu. In my point of view, personality traits are caused by genes. A maioria, Antônio respondeu, de personality traits are caused by genes. A Sofia também, my point of view, personality traits are caused by genes. A grande maioria mesmo. Então, hoje, nessa aula, nós vamos aí aprender, vamos verificar se a traça de personalidade, se ele é genético ou se é a influência do meio ambiente, tá certo? Então, nós vamos ler ali a definição? Está no caderno do aluno, viu, pessoal? Eu vou mostrar aqui qual é a página 41. Está para a página 41. Let me see. Está aqui, ó. Esse exercício aqui, ó. Está vendo, ó? O exercício da aula passada. Eu tirei a definição daqui do caderno do aluno, tá certo? Então, hoje, nós vamos trabalhar a page 41 e 42, 41 e 42, ok? Vocês podem acompanhar o caderno do aluno daí, tá certo? Então, vamos lá? Agora, eu não vou ler em inglês. Ali está o trechinho, tá certo? Da definição do que é traço de personalidade. E, logo em seguida, nós vamos fazer o skimming, que vocês disseram que o skimming, vocês já sabem, que é a leitura rápida do texto. Então, nós vamos partir daquela nossa perguntinha básica. Pode pôr ali para mim, por favor? Olha ali o nosso emoji. What is it about? Sobre o que é? E ali tem it's about. É sobre. Isso. O diretor vai colocar o texto e vocês terão um minutinho para vocês responderem lá no chat qual é o assunto do nosso texto. Sendo que nós já falamos qual é o assunto. Yes. Então, leia ali o texto e ali você vai responder a pergunta, a resposta completa em inglês. Ok? Em inglês. É o seu momento de praticar, galera. Onde que a gente aprende inglês? É praticando? Qual é o momento de praticar? É agora? Então, see you later. Te vejo daqui a pouco e dê resposta completa. Te vejo daqui a pouco. 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 Miguel Gomes, eu não pedi para falar inglês. Eu pedi para você achar resposta no texto. E já faz cinco meses que nós estamos respondendo essa pergunta. Já era para você saber, hein? Está faltando estudo, hein? O que eles responderam, Ed? Vamos lá. A Lorena. Hi, Lorena. A Lorena disse, it's about inherited traits and learned behaviors. O Ryan falou, it's about inherited traits. E aí o pessoal está respondendo ainda aí, né? Então, it's about inherited traits. O Cainá também, it's about inherited traits. A Júlia também respondeu, it's about inherited traits and learned behaviors. A maioria respondeu. A maioria respondeu. A maioria respondeu. A maioria respondeu, que é sobre traço genético e sobre o comportamento adquirido. Está certo? Vamos ver lá a resposta para vocês darem um print. Bonitinho. What is it about? It's about inherited traits and learned behaviors. É sobre características herdadas e comportamentos adquiridos, comportamentos aprendidos, né? Para vocês verem como eu sou tão boazinha com vocês, volta para mim, por favor, diretor, o texto. Eu marquei as respostas de azul ali para vocês. Era só você ir lá no texto e pegar a resposta. Por isso que eu estou falando que está faltando um pouquinho de força de vontade, né? Porque a gente já sabe pegar o sujeito da pergunta e colocar na resposta. Já sabemos pegar o verbo da pergunta e colocar na resposta. E ali no texto, eu até marquei de cor diferente o assunto do texto. Certo? Então, nós vamos agora fazer o quê? O scanning. A pergunta mais detalhada, a leitura mais detalhada do texto. Certo? Vamos para o próximo slide, diretor, por favor. Agora, vocês vão fazer o scanning. Vocês lembram da minha dica? Vai lá, pega uma palavra da pergunta. Pega da pergunta e procura lá no texto. O diretor vai colocar a pergunta. What are inherited traits? O que são características herdadas? Então, você vai pegar o inherited traits, né? Que está ali na pergunta 1. Vai lá no texto, pega essa palavra e procura lá no texto. Naquele pedaço vai estar a resposta. Está certo? A segunda. What are learned behaviors? O que são comportamentos adquiridos ou aprendidos? Isso. A mesma coisa. Você vai na pergunta 2 e vai pegar essa palavra. Learned behaviors. Vai lá no texto e procura esta palavra lá no texto. Lá vai estar a resposta. O que você vai fazer? Localizar o sujeito da pergunta e colocar na resposta. O verbo da pergunta e colocar na resposta. E a informação está lá no texto. Se você observar, a resposta já está certinha lá na mesma ordem no texto, ok? As duas perguntas, coloquem na mesma interação para ajudar o Ed, porque ele gosta muito quando você coloca as duas respostas juntas. Don't forget. Não esqueça. Answer in English. Responda em inglês. Ok? One minute to you. Um minuto para você. See you later. Um minuto para você. Um minuto para você. Foi fácil ou foi difícil, hein? O que você achou, Ed? É, o pessoal está ainda respondendo, viu, Antônio? A gente teve a maldição do gato preto, lembrando. Aí teve alguém que comentou aqui, ó, o Cauã respondeu. O gato é na aula de português. Depois a Mônica conversa com vocês aí. É, nós não... Direitos autorais é da Mônica. É da Mônica, gente. Na minha aula não pode ter black cash, porque o gato preto é só dela. Exatamente, ó. Gente, ó, tem que... Na minha emoji de comida, né? Mas eu ia deixar para lá. É, vamos lá, ó. O Henrique falou. Inherited traits are characteristics that are determined by your parents. E o Maurício respondeu. Inherited traits are characteristics that are determined by your parents. Mas a 2 ainda o pessoal não conseguiu responder, Antônia. Ok. Então, enquanto eu corrijo aqui, o diretor vai abrir o chat. Enquanto eu corrijo aqui, novamente, a questão 1, né? Para ajudar quem ainda está no processo de responder, vou relembrar isso aqui. Vocês vão respondendo a 2. Então, lembra aqui que eu falei para vocês? Localiza o verbo. Quem é o verbo? Nosso, querido, amado, verb to be. Então, localizei aqui o verbo. O que vem antes do verbo é o double question. Ele não pode aparecer na resposta. O que são? O que são os traços genéticos? Você não responde assim em português, né? Então, o que você vai fazer? Você vai localizar o sujeito aqui, ó. O sujeito é isso aqui. Posso substituir? Posso. Posso substituir they também, se eu quiser. Posso colocar inherited traits, né? Que é o substantivo comum. Ou posso substituir por um pronome que é they. Mas lá na resposta, eu usei o mesmo sujeito para facilitar a vida de vocês. Então, eu vou copiar o sujeito da pergunta. Opa, aqui é um R. E aqui o verbo da pergunta vai ser o verbo da resposta. E a informação está lá no texto. Gente, é super fácil. Como vocês podem dizer que não sabem? Localiza o verbo, que vem depois do double question. O que vem depois do verbo é o sujeito. Corta o double question, sujeito da pergunta, sujeito da resposta, verbo da pergunta, verbo da resposta. E a informação está onde? No texto. Simples, não é, Ed? É. É simples. Eles responderam a segunda? Não, ainda estão no debate do gato preto agora. Bom, então nós vamos. Já que o gato preto é o assunto da aula, eu vou seguir a minha aula, porque gato preto, I don't have. Black cat, eu não tenho gato preto. É isso aí. Certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos para o nosso próximo momento. Resposta, por favor, diretor, para eles darem um print. Por favor. What are inherited traits? O que são características hereditárias? Inherited traits are characteristics that are determined by your parents. Características herdadas são características que são determinadas por seus pais. What are learned behaviors? O que são comportamentos adquiridos? Comportamentos adquiridos são aqueles ensinados e desenvolvidos durante a vida de uma pessoa ou animal. Agora, o diretor vai voltar lá no texto para mim. Por favor. Mais um. Isso. Agora, ele vai colocar na tela. Lembra que eu falei, procura a palavra inherited traits? Olha o verbo to be are. Era só copiar lá. Características that are determined by your parents. Era só copiar aquele trecho que estava ali, gente. Estava até a resposta completa, não é, Ed? É, a gente acabou já lendo o texto, não é, Antônia? Para falar a verdade. Né? Está toda... E é um texto tão pequenininho. E a segunda, que eu falei, procura a palavra learned behaviors. Coloca de novo para mim, diretor, por favor. Está na terceira linha. Olha, learned behaviors are. Tem o verbo to be. Era só copiar o resto da frase. É só você usar as técnicas de leitura e as dicas, não é? Sim, a gente sempre fala com os cognatos toda aula, né, Antônia? Toda aula nós estamos falando do cognato. Já era para vocês estarem um pouquinho melhor em relação a isso. Então, vamos ler e traduzir? Sure. Agora, nós vamos ler e traduzir o texto, né? Bonitinho. Pode pôr na tela, por favor. Inherited traits are characteristics that are determined by your parents. Traços herdados são características que são determinadas pelos seus pais. And learned behaviors are the ones touched and developed during the lifetime of a person or an animal. E comportamentos adquiridos são aqueles ensinados ou desenvolvidos durante a vida de uma pessoa ou animal. Ainda continuo perguntando. Será que nós herdamos as nossas características pelos genes, né, ou pelo meio ambiente? I think it's both, Antônia. Both. Nós, no final da aula, nós vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta, né? Já. Tá certo? Então, agora, nós vamos fazer o exercício do caderno do aluno que está aqui, ó. Que é essa página aqui, 42. Tá certo? Tá vendo aqui, ó? É esse aqui. Só que eu não vou fazer ele todo, vou fazer parte dele. Depois, você completa, tá? É só pra gente colocar em prática o que nós acabamos de ver. Saber se você consegue definir o que é traço genético e o que é hereditário ou o que é que a gente adquire no meio ambiente. O que é learned behaviors, né? E o que é traits, tá? Inherited traits, tá bom? Então, vamos lá? Pode pôr na tela, por favor, diretor. Vocês terão um minuto. O que vocês vão fazer? Vocês estão vendo ali que eu tenho quatro imagens, tá vendo? Ali, ladybugs have spots. Traduz, Antônia. Pode traduzir certo aqui pra dar um exemplo pra ele que eles têm que fazer. As joaninhas têm pintas, têm manchas. Têm manchas. Essas manchas estão inherited traits or learned behaviors? São características herdadas ou características aprendidas? Então, agora você vai marcar um xizinho. Se as manchinhas que ela tem, se foi hereditário ou se ela adquiriu com convívio essas manchinhas, tá certo? O Lucas ali. Lucas is a snowboarder. Lucas é... Ele faz... Agora na neve. Esqui na neve. Não é esqui na neve. É snowboarder. Vamos falar snowboarder, né? É esqui na neve mesmo, mas a gente nem traduz o snowboarder. É, porque não é o esqui também, né, Antônia? É. Então, o que é ele esquiar na neve? É inherited traits, é traço genético ou learned behavior? Ou ele aprendeu com o tempo aí? A Sasha has curly hair. Sasha tem cabelo enrolado. Então, isso é inherited traits, é traço genético ou learned behavior? Ou é algo que ela adquiriu com o tempo? Fish has... Ali tá faltando, tá errado, hein? Não tô certo. Fish has scales. É que aí tá no plural, Antônia, porque o plural de fish é fish mesmo, tá certo? Tá certo. Ah, é verdade. Tá. Fish have scales. Os peixes têm escamas. Learn traits or learned behaviors? Então... É, traço genético ou traço comportamental? Então, agora nós vamos praticar. Vocês terão um minutinho, né, pra vocês marcarem um X. E aí, são quatro interações, são quatro respostas. Então, você coloca número 1, a resposta que você colocou ali. A 2, a mesma coisa, a 3 e a 4. Pra facilitar a vida do Ed, tá bom? Então, você vai colocar 1, eu acho que é inherited traits. Você coloca 1, inherited traits. A 2, eu acho que é learned behaviors. Aí você coloca 2, learned behaviors. Mas tudo numa interação só pra facilitar a vida do Ed. Esse daqui eu vou dar 2 minutes. 2 minutinhos, né, Ed? Sim, acho que 2 minutos é muito, Antônia. Você acha muito? Eu acho muito, mas tudo bem. Você é você que manda. É, porque primeiro eu dei um minuto, eu achei que vocês iam estar craques e demorar um pouquinho. Eu vou dar um pouquinho mais que um minutinho pra vocês responderem essa, tá bom? See you later. Te vejo daqui a pouco. E aí Amém. 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 Bom, o pessoal está respondendo, está te ajudando, hein, Ed? Ai, graças a Deus, Antônio. O Henrique, por exemplo, ele já respondeu assim, há um one, Inherity Traits, da Joaninha, né? Há dois, do Snowboarder, ele falou Learn Behaviors. Número três, do Sasha, Curly Hair, Inherity Traits. E quatro, Scale, Inherity Traits. Muito bem, vamos ver a resposta? Dá um tempo de vocês darem um print ali para colocar no caderno do aluno. One, Inherity Traits. Traços herdados. Two, Learn Behaviors. Comportamento adquirido. Por exemplo, como é comportamento adquirido? Olha, eu, por exemplo, até hoje não consigo andar de bicicleta, e a minha família inteira anda de bicicleta. Precisa praticar, né, Ed? Neither can I, também não. Então, contou bem? Three, Inherity Traits. Características herdadas. Apesar do pessoal ter o baby liso aí, deixar o cabelo todo enroladinho, mas é traço genético. Nossa, isso é anos 80, né, Antônio? O pessoal não sabe o que é isso. For, sabe? Inherity Traits. Características herdadas. Então, é genético. Ele tem escama porque o peixe herda esse traço genético. Acho que deu tempo aí de dar um print. Agora nós vamos para a nossa próxima tela. Pode pôr na tela, por favor? Agora, isso é pessoal, tá, gente? Tem ali na tela, você vai ter um minutinho. Você vai marcar um X no que você, na atividade que você faz no seu tempo livre. What do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? Só que eu não quero que vocês deem resposta só ao verbo. Eu quero que vocês construam a frase. Pode voltar aqui em mim, por favor? Quero que vocês coloquem. Se você colocar read, I read. Eu leio. A segunda, play. I play. Videogame, né? Isso que tá isso? Isso, videogames. Aí tem que lembrar que videogame é sempre plural, né, Antônio? Isso, videogames. Eu jogo videogames, né? Listen to music. I listen to music. Você vai criar a frase lá e vai colocar no chat, tá bom? O que você vai pôr, gente? Só o sujeito. I. E vai copiar o verbo que tá ali, certo? One minute. Um minutinho pra você colocar what do you do in your free time. O que você faz no seu tempo livre? Pode colocar ali, por favor, diretor. One minute. Um minuto. Um minuto. Eu fiquei chocada, Ed. Why? Why? Só apareceu uma resposta, acho que 90% das vezes. Which question? Qual pergunta? Qual pergunta que apareceu? They play a lot of videogames, right? I play videogame. E o restante do tempo, vocês fazem o quê? Então, lembrando aí, Júlio, videogames, a gente, quando você fala eu jogo videogames, você fala eu play videogames. Quando você fala videogame em inglês, é o jogo, não é o console. Né? Isso eu aprendi na sua aula. Exatamente. Fazer propaganda da minha aula. O que você fez? O que eles responderam, Ed? Vamos lá. A Bianca respondeu, I dance. O Pietro e a Briana, I play videogames. A Noelle, I dance. O João Vitor, I watch TV. E a Jamile também, I watch TV. Muito bem. Agora, nós vamos colocar ali outra tela para vocês com as frases, por favor, pode colocar na tela, com as frases que vocês poderiam formar com aqueles verbos que nós colocamos. Então, olha lá. There are many ways to tell people about our skills. Há muitas maneiras de dizer para as pessoas as suas habilidades. Habilities and learn behaviors. É, skills e habilidades é quase a mesma coisa, né, Antônia? Isso. Habilidades e comportamentos adquiridos. Write about your own learned behaviors in the chat. Escreva sobre os seus comportamentos adquiridos no chat. Follow the model. Então, nós... Siga o modelo. Isso. Nós já fizemos ali, né, Ed? Nós fizemos anteriormente. Eu não coloquei ali porque eu queria saber se eles iam sacar que era só pôr o sujeito, né? Mas eu acabei ajudando. Então, aqui tem as formas. I like to play videogame in my free time. Eu gosto de jogar videogame no meu tempo livre. I love to watch movies. Eu amo assistir filmes. I am a good soccer player. Eu sou um bom jogador de futebol. I can play basketball. Eu sei jogar basquete ou eu posso jogar basquete. Vocês viram que ali eu usei os mesmos verbos que estão no exercício e eu usei outros verbos to be, né? Ali o que a gente tinha era verbo de ação. E eu poderia usar outros verbos para construir a minha frase. Eu usei o like, eu usei o love, eu usei o verbo to be, né? Eu usei o verbo to can para dizer o que eu posso fazer, não é? Então, por que eu dei essas frases? Lembra da nossa redação? Isso daqui é uma estrutura para você escrever a sua redação, tá certo? Então, dá print na tela, faz o exercício, porque você tem todas as condições de criar a sua redação. Agora, vocês irão assistir um vídeo, bonitinho. Passa a primeira pergunta para mim, por favor. Pode pôr a próxima tela. Isso. Aqui, vocês vão assistir o vídeo e eu estou tentando trabalhar com vocês uma habilidade chamada o listen em inglês, que é ouvir. Em inglês, nós trabalhamos quatro habilidades básicas. O speak, que é o falar, o read, o ler, o listen, que é o ouvir, e o write, que é o escrever. O listen, eu acho que a gente aprende ouvindo música, né, Ed? Bastante, né? Assistindo filmes. Os jogos também, tem vários jogos que têm as falas, né? Que pode ajudar bastante. Então, aqui eu tenho cinco perguntinhas que estão relacionadas ao vídeo. Eu vou ler a pergunta, que quando a gente voltar do vídeo, ele vai voltar aqui para essa pergunta e você tem um minuto para você colocar qual é a resposta. Então, você vai colocar um, eu acho que é a letra A, dois, eu acho que é a B, três, eu acho que é a C, e vocês vão colocar numa interação só para ajudar o Ed. Então, eu vou ler as perguntas, tá bom? Pode colocar para mim? What's her name? Qual o nome dela? What's her favorite sport? Qual o esporte favorito dela? What does she like to play very much? O que ela gosta muito de jogar? What kind of book does she like? Que tipo de livros ela gosta? What's her favorite singer? Qual é a cantora favorita dela? Ou o cantor favorito dela? Lembre-se, a gente vai, nós vamos para o vídeo, depois do vídeo, volta para a tela das perguntas e você já coloca lá na interação, vocês terão um minuto para escrever a resposta. O vídeo, ele está na horizontal, está na vertical, I'm sorry, está na vertical. Se você quiser ver o vídeo maior, vira na horizontal, tá certo? Isso daí vocês já sabem fazer, né? Só apertar aquele iconezinho lá no celular para virar, ok? Entenderam? Assiste o vídeo, vai para a pergunta, depois das perguntas vocês têm um minuto para pôr a resposta ali no chat. See you later and have fun, tá ok? Te vejo daqui a pouco e divirta-se. Hi, my name is Giovanna, I'm 14 years old. I live in Tiatema, I study at Antonieta Borges, Alves, and H. Grey. I have a brother, he's six years old. My mother is a lawyer, and my father is an engineer. My favorite color, my favorite color, my favorite color, my favorite color, is black. My favorite sport, is swimming. Mas eu gostaria muito de jogar futebol. Eu gosto de ler books. E eu prefiro romance. E o meu cantor favorito é Bruno Mars. Oi, meu nome é Giovanna. Eu moro em Diadema. Eu moro em Diadema. Eu estudei em Antonieta Paris Alves em 8º grade. Eu tenho um brother que é 6 anos. Meu pai é um engenheiro. Meu favorito color é branco. Meu favorito sport é mulher. Mas eu gosto muito de jogar futebol. Eu gosto de ler books. E eu prefiro romance. E meu favorito singer é Bruno Mars. Eu gosto muito de ler books. Eu gosto muito de ler books. Se inscreva no canal Vocês viram, pessoal, eu pedi para uma aluna minha escrever um texto com o tema da aula de vocês, que é uma matéria que ela aprendeu no sexto ano, para mostrar para vocês que basta a gente ter força de vontade, está certo? A gente tem que melhorar a pronúncia? Com certeza. Qual foi a resposta, Ed? O Laya até comentou, que legal, ficou muito bom. O Iago respondeu 1A, 2C, 3B, 4A, 5C. Acho que agora dá uma respostinha no caderno de vocês, dá uma revisada na aula, nossa aula está chegando ao fim. Tem ali o QR Code bonitinho para vocês fazerem a nossa avaliação, não é, Ed? Exatamente. Arruma o seu caderno. Have a nice day. Tenha um bom dia. Bye-bye, Ed. Bye-bye. Thank you. See you. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o Governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Acesse o aplicativo e estude.